Bom dia galera, Eri Hall abrindo mais um vídeo pra vocês com muita alegria, com muita alegria. Nós estamos com a mesma roupa, mas não é o mesmo dia, tá vendo? Nós já lavamos essa roupinha, deixa eu ajeitar essa câmera aqui. E tá tudo do jeito, tá tudo no jeito, tá aqui tudo limpinho. E é que eu venho pra casa, né, vocês sabem, e aí eu já faço isso aqui, já dou uma ajeitada aqui, né? Estamos testando um microfone novo, eu quero ver como é que ele fica, pra poder melhorar o som pra vocês aí, ó. Ele tá fazendo o Regen agora, então eu ia sair já, mas deixa ele fazendo o Regen. Ali fala, ok to drive, se necessário, mas nós não vamos dirigir agora não, porque nós não estamos com pressa, positiva? E aí tá o Hulk, já guardei as coisas tudo aí, ó, não sei se dá pra ver aí. Olha lá, o Hulkão tá beleza, só as minhas coisinhas aqui, essa aqui é a câmera nova, ó. Essa aqui é a câmera nova, essa aqui, essa semana aí talvez já tenha vídeo com ela, hein? Fica ligado aí que essa semana, acho que sexta... Eu vou deixar vocês saberem, essa semana tem vídeo com ela, vai testar a bichona. Positiva? Mas agora nós estamos testando o microfone, então se você estiver me ouvindo bem, é porque deu certo. Positiva? Vamos lá fora, eu vou mostrar pra vocês lá o caminhãozão, vamos bater uns pneus e nós já vamos pro vídeo aí. Pause, vamos lá. Vamos lá galera, animal fica, o som fica bom. Vamos ver se depois, se vai perpetuar o som bom. Agora nós estamos saindo aqui, que aqui tá o barulho do motor, né, apesar do caminhão não fazer barulho, mas aqui vai colocar a prova aí, ó, tudo desligadinho, ó, vocês podem ver. Eu já bati pneu, mas nós vamos checar aí só porque nós estamos com seis aí, né, mas eu já olhei tudo, ninguém mexeu no meu combustível. E a pneu usado aí tá boa, só tô esperando o caminhão fazer o regen e nós já vamos sair de pirambola, positiva? Aqui ó, tamo no 49ers, tamo vazio, tamo de boa. Só checar a pneu usado aí. É show galera, eu acho que agora o microfone ficou bom, porque esse microfone da GoPro, cara, ele pega uns ruídos estranhos, não presta, microfone da GoPro não presta. Você tem que comprar esse microfone que eu comprei pra ter um som bom na bicha, aí o Hulk, ó o danado do Hulk. Tá aí o Hulkão, ó, perfeitas condições. E é isso aí, agora nós vamos ali dentro, vamos ajeitar o nosso log de book e já preparar pra sair positiva, organizar nossas coisinhas ali. E vou ficar hoje pra mim é uma, hoje pra mim é uma terça-feira, eu pego a carga hoje à noite lá, daí amanhã eu tiro minhas 10, durmo lá. E saio, chego, descarrego, volto e já volto pra lá, carrego a outra, descarrego e fico em casa no final de semana. E é essa a vida do caminhoneiro nosso aí. Aí vamos dar só dar uma olhada no Hulkão e eu vou contar pra vocês as novidades que tá vindo aí, pra vocês ficarem a par aí do que vai rolar aí. Por esses dias positiva, vamos lá galera. Ainda tô apanhando do microfone aqui, mas logo já vai ficar bom já. Tava apanhando do som aqui, talvez fique sem som um pedacinho aí. Mas estamos saindo do posto aqui, ó. E eu deixei a bagaceira, tinha muita gente ali, ó, tentando sair e vai e vem. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Não vou esperar. Onde aquele cara entrou lá, ó? Sei lá o que ele foi fazer lá. Aqui, ó. Essa hora pra sair é de boa, ó. É, agora já era. Vai dar ali. Ué, da onde que esse cara foi? Ai, hein. Vai, vamos lá. Aí, galera, ó. Estamos saindo do posto aqui. Vamos sair do postão. Vamos agarrar o Donor Pass. E chegando lá em cima, nós vamos mostrar pra vocês as belezas. Tá derretendo a neve. Tá derretendo a neve. Chegando lá, nós vamos mostrar pra vocês como é que é o... Como é que tá o Biabá lá. Positiva, galera? Vamos lá, fica com nós. Positiva. Vamos passar na balancinha aqui, agora. Semana passada, eu fui parado pra inspeção. Fui parado pra grande inspeção. E olha o carro funerário aí, galera, ó. Tá levando... Tá levando um... Um corpo ali, ó. Tá bandeirando dos Estados Unidos. Geralmente, quando é assim, ele era um... Um veterano militar, sabe? E aí vai a bandeira dos Estados Unidos, assim, cobrindo o caixão. Passou ali a Cadillac, ali, ó. Aí, ó. Vamos passar na balancinha aqui. Na semana... Igual eu tava falando, tem uma... Acho que uma semana, duas semanas atrás aí. Eu fui parado pra inspeção. Eles checaram o logbook. Mas checaram tudo daí. E... Foi uma semana braba aí. Eu fui checado tudo. O Redneck. O Nabolé. Eu fui checado tudo também. E passamos... Beleza, galera. Passamos aqui. E aqui é assim. Você andar na legalidade... Não tem o que temer. E eles estavam atrás de logbook russo. Logbook que os caras alteram. Conseguem alterar. Então... Tem que ficar muito ligado com esse negócio de... De logbook. Tá vendo? Nós vamos passar na balança ali agora. Deixar pra vocês aí ao vivo e a cores. E às vezes joga pra dentro. E você estando de boa... Não tem o que... Não tem o que temer. Mas... Isso se tiver aberta a balança, né? Vamos ver se tá aberta. Se tiver aberta... Jogar pra dentro... Você entra. Daí ali na frente... Tem a... Vazio e carregado. Nós vamos entrar no vazio... E mandando aí pra dentro. E se parar... Faz a inspeção... Faz o que tiver que fazer... E já capa o gato. O único problema... É que demora, entendeu? Você fica aí uma hora aí... Brincando aí... Fazendo a inspeção. Olha lá. Aqui se der luzinha verde... Vai apitar devagarinho. Quer ver, ó? Aí. Apitou verde. Se apita vermelho... Daí é um... Apito mais rápido assim, sabe? Tá vendo? A balança tá aberta. Me jogou pra fora. E é isso aí. Porque quando eles batem aqui... Eles já veem o que que foi... Quando que foi a última inspeção. Entendeu? O meu tem uma semana... E foi feito logbook... Foi feito tudo. Então eles batem lá... E aí já tá tudo beleza. E não tem como parar você de novo... Pra não ter nada pra checar. Entendeu? Olha lá. A galera tá tudo entrando lá. Mas me jogou pra fora. Do outro lado também, ó. Todo mundo passando na balança, ó. E aqui também. Nós pegamos luz verde. Ainda vamos seguindo viagem aí. Daqui lá eu vou ter... Eu tenho essa balança aqui. Eu tenho a inspeção ali no... Em Nevada. Daí eu tenho uma balança no Oregon. E tenho uma balança na entrada de Idaho. Positiva? Aí os carras raiadas tão ali, ó. Desviar a balança aqui é a pior cagada que tu faz. Eles vão atrás, te pegam e já era. Não tem xabu. Tamo aqui na... Na 80 nor... É... 80 leste. Tamo indo no sentido Donor Pass. E já já nós vamos mostrar pra vocês como é que tá a neve lá. Voltando aqui, ó. A área de construção aqui no Donor Pass. Aqui é bala, ó. Agora, o que que acontece nessa época do ano, no verão? Eles aproveitam pra arrumar a pista aqui. Ela... Talvez na câmera ela parece ser boa, mas ela não é. Ela é toda danificada de corrente, da neve, né? Pode ver que ela é toda de concreto, ó. E tem lugar que ela tá toda detonada mesmo. Mas ó que bonito. Aqui é o Redwoods. É só esses pinheiros aqui pro norte da Califórnia, Oregon. Você só vê esses pinheirão aí, ó. Igual aquelas arvornas de Natal gigante. Aí, ó. Tamo rodando aqui de boa. Já, já nós vamos entrar em... Saindo daqui mais 70 milhas, 72 milhas. Nós vamos entrar no estado de nevada. Galera que gosta de acompanhar a estrada aí, ó. Vou pegar aqui. Deixa eu virar aqui vocês pra mim um pouquinho. Deixa no comentário aí. Eu tô com o microfone novo. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. No cinto, ó. E ele tem um receptador na GoPro. Então, o microfone que eu comprei aqui. Pra GoPro, que é dela mesmo. Ele é melhor do que o microfone da... Da GoPro. Só que eu percebi que ele pega muito ruidinho, assim. Qualquer coisa da estrada. O pneu e não sei o que. Ele pega... Agora enrolou aqui, ó. Tava falando com vocês. Não vi aqui. Deixa eu ver se dá pra passar esse caminhão. Então, eu não gostei. Ele pega muito ruído, que não tem nada a ver. E... E fica aí até a pista aí. O barulho da pista. Ele pega a vibração. Espero que com o microfone ele fique melhor. Tá bom, galera? Mas deixa nos comentários aí pra ver se melhorou o som ou não. Vamos lá. Vocês gostam de ver estrada? Vamos ver estrada. Aí, ó. E vamos subindo aqui, ó. Vamos subir no Donor Pass. Passar mais um aqui. Mas, ó como é que tá bonito aqui. Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando. Vai ter mais vídeos. Eu vou colocar... Ah, eu ia falar, né? Do... Do grande foguetinho. Será que o foguetinho... Eu quero que ele deixe a... A cara dele nos vídeos que ele fizer pra mim. O foguetinho, galera. Pra quem não sabe... Ele é editor do Eddie Hall. Botar do foguetinho. Foguetinho, eu vou falar pra você, velho. O homem é... É bala mesmo. O foguetinho vai editar dois vídeos por semana pra mim. Porque como eu tô fazendo vídeo quase todo dia. Às vezes não dá tempo. E eu tenho que fazer vídeo pra caramba. Porque eu fico em casa três dias. E daí, o que que vai acontecer? O foguetinho... O foguetinho vai editar uns vídeos bala aí. Que vai sair na sexta. Deixa eu ver até a hora aqui pra vocês. Que ele me passou aqui os vídeos que ele vai soltar. Vamos lá. Vamos achar aqui as mensagens do... Tardo Foguete. Tardo Foguete. Ah, aqui, ó. Positivo. Já tô aqui com a... Com a programação do foguete. Foguetinho, editor oficial de R-Hall e do Faraó. Ele vai soltar... Pra mim, ele vai soltar dois vídeos. Ele vai soltar um na sexta-feira, toda sexta, às 17 horas, horário de Brasília. E ele vai soltar um no domingo, às 11 da manhã. Às 11 da manhã. Então, toda sexta, às 17 e domingo, às 11 da manhã, esse vídeo será editado pelo mestre Foguete. Que acredito eu que vai ficar bem melhor do que os meus. Porque os meus eu não consigo fazer muita coisa. Eu faço no telefone. Comprei um... Finalmente, comprei um laptop aí de tanto foguetinho pegar no meu pé. Comprei um... Tentar editar no laptop aí. Vamos ver se ele funciona. Porque faz muito tempo que eu não mexo com o laptop, sabe? Muito, mas muito tempo mesmo. Então, vamos ver. Isso tudo, galera. Isso tudo é pra vocês mesmo. É... Eu vejo o comentário de vocês. Eu vejo... Eu sei também que tem um probleminha no áudio. Por isso que eu comprei o microfone. Por isso que eu comprei câmera boa. Comprei o laptop. E... Aí você vai falar... Porra, mas você tá gastando dinheiro. Eu falo... Não. Esse... Esse... Essas compras aí de câmera. E... Câmera de microfone. O microfone. O laptop. Isso daí, galera. Ele veio do YouTube. Vocês... Que assistem. Vocês que nos assistem. Não... Vocês não pagam nada. Mas o YouTube paga. Então... Com o dinheiro do YouTube. Eu tô fazendo o quê? Eu tô tentando melhorar as coisas aqui. Com câmera. Com áudio. Né? E o foguetinho aí. Fazendo dois vídeos pra nós por semana. Tudo pra melhorar aí. Pra vocês poderem ver o negócio com mais qualidade. Entendeu? Tem essa câmera 360 agora. Que ele vai editar. A gente... Eu não sei mexer muito nela. A gente vai fazer uma remessa aí. Pra ver como é que fica. Ele já me adiantou o que é essa câmera na frente. Então... É... Pra semana que vem aí. Eu vou ter ela na frente. Aqui ao invés da GoPro. E... Nós vamos ir mudando aí. Pra ver se a gente chega num... Num... Numa qualidade bem melhor pra vocês aí. Tanto de áudio. Como visual. Né? De vídeo. Pra vocês poderem assistir. O que... Como que o YouTube faz? Explicar pra vocês. Vou explicar pra vocês como é que funciona o... O YouTube. Tá barro. Se vocês estiverem aí com nós. Assistindo. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Esse negócio do YouTube. O YouTube... Vamos virar pra frente. Que a lata de ar e roda ninguém quer ver, né? O YouTube, galera. Ele não paga por inscrito. Ele não paga por visualização. O que que o YouTube paga? Sabe aqueles comercialzinhos que passa... Quando você tá assistindo o vídeo do Airy Hall. Aparece lá as propaganda, né? Eu vou pedir pra vocês. Assista aquele lá. Assista aquele lá. Não fique cortando. Porque é aquilo lá que paga a gente. Essas empresas aí que anunciam no YouTube. Eles pagam o cara que faz o canal YouTube e tal. Nisso daí. Isso daí que a gente recebe. Então, às vezes, você... Eu tenho vídeo lá com mais de 100 mil visualização. Que pagou menos. Ou por enquanto tá pagando menos que vídeo meu de 30 mil visualização. Você tá me entendendo? Tudo depende de quem... Vocês que estão assistindo. Se vocês deixarem rolar aqueles comercialzinhos lá. Mas... O YouTube vai pagar. E aí a gente vai poder comprar um negocinho diferente. Um drone mais pra frente. Entendeu? Mas é isso aí. Então, por isso que... Que quando você vê visualização astronômica. Não quer dizer nada. Eu tenho visualização de mais de 100 mil. Em vídeo. Que tá pagando menos do que vídeo de 30 mil. Você tá me entendendo? Até hoje. Já tem o que? Um ano. E o vídeo ainda continua pagando menos. Do que o outro. Então, é a retenção. É a retenção. Quantos minutos você assistiu? A hora que você assistiu? Que tipo de comercial? Porque tem comercial que paga mais. Tem comercial que paga menos. Entendeu? Entendeu? Então, é isso aí. Então, eu peço pra vocês que deixem lá o comentário torando. Ou... O comentário não. Os... As propagandas. Porque é aquilo ali que paga a gente. E com aquilo ali que a gente vai melhorando aqui os negócios pra vocês. Entendeu? Então, não é um mar de dinheiro. Mas, pelo menos, dá pra comprar aí. Se juntar aí e deixar rolar aí, você compra aí uma câmera melhor. Vai atualizando. Entendeu? Então, é isso aí, galera. E nós estamos aqui, ó. Vamos descer essa baixada aqui. E aqui já começa a ver neve aí pros lados aí, ó. Bem pouco agora, tá vendo? Abaixo das árvores já não tem mais nada. Dois boiadeiras aqui esperando. Aí, eu sei lá o quê. E aí, vamo-nos. Vamos lá, galera. Olha como é que tá agora. Se conseguem ver os caminhões do outro lado lá, ó. A neve foi embora do meio aí, ó. A neve foi embora. Já dá pra ver o riacho aqui do lado direito. Esse aqui é o Donor Pass sem neve. Quer dizer, tem neve ainda, mas sem aquelas montanhas gigantes de neve. Só ali na frente ali. Nós estamos bem no alto aqui agora. Mas só pra vocês terem uma ideia, ó. Como você consegue enxergar os carros vindo do outro lado. Lembra que a neve tava bem mais alta que essas pontes aqui, ó. Você não conseguia ver os carros do outro lado. Agora limpou, ó. Tá limpando tudo aí, ó. E aqui ainda do lado direito tem neve, mas logo já vai tudo embora também. Do lado esquerdo aí, ó. Já era. Tá bom, galera? Então é isso aí. O YouTube funciona dessa forma. E tô aqui mais uma vez pra agradecer vocês. Agradecer a galera toda que me segue aí. Se não fosse por vocês. Nós não teria essas camerazinhas, nem microfone, nem nada aí pra... Pra começar a brincar aqui. Pra poder fazer um negócio decente pra vocês. E eu peço desculpa aí pelos áudios aí. Às vezes teve vídeo que teve o áudio e ficou meio ruim. Mas a cada dia que vai passando, com a ajuda de vocês, a gente vai melhorando o negócio aqui. Positiva, galera? Então eu vou ficando por aqui. E vocês vão ficando com a vista aí do Donner Pass. E na próxima, né, vamos tá em Nevada. Daí eu vou... Aí a visão aí será outra, né? Desertão puro ali. Mas olha lá direito aí, já descongelando tudo aí. Vai abrindo uns buracos. Derretendo a neve aí. Aqui é King Veil, ó. Aqui que é o maior problema. Aqui é King Veil, ó. Tá bem no topo aqui. Então se o topo já tá bonitinho assim, então o resto tá tudo beleza. Tá vendo como a gente consegue ver o outro lado agora, a caminhãozada? Coisa linda, né? É isso aí, galera. Então vamos ficando por aqui. E o próximo vídeo nós vamos tá lá em Nevada. Positiva? Fique com Deus. Se inscreva no canal. Não custa nada. Se inscreva no canal e deixa as propagandas passarem. Vai lá pegar a pipoquinha, fazer alguma coisa. E deixe. Porque é dessas propagandas aí que o YouTube paga a gente. Pra gente poder ir comprando essas coisinhas melhores. Pra vocês poderem ver uma imagem, um som bem melhor do que foi nos vídeos passados. Entendeu? Então o foguetinho vai editar os vídeos de sexta, às 17 horas do Brasil aí. E domingo, às 11 da manhã. E o resto eu mesmo que vou fazendo aqui. E meio brutão mesmo. E vamos ver se o foguetinho vai mostrar a sua face. Sua verdadeira face. O foguetinho é muito dia de boa, galera. Muito dia de boa. Então vamos mandar ele deixar a carona dele aí. Pra vocês conhecerem a lata do foguetinho. O bicho vai lá pra você. Trabalha na Record o foguete. O foguete não é fraco não. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tudo de bom. E até a próxima. E até a próxima.